Olá pessoal no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como eu faço essa delícia de receita eu já tinha postado aqui no canal esse vídeo mas eu precisei reeditar eu quero que você aprenda o passo a passo veja todas as dicas todos os segredinhos que você vai faturar muito e os seus clientes eles vão amar E aí E aí E aí E aí E aí Duas xícaras de bacon cortadas em cubinhos, sem essa capa aqui. Você tem que tirar essa capa para cortar eles em cubinhos assim. Freite. Lembrando que esses cubos eles estão sem aquela capa do bacon. Deixe fritar em fogo baixo. Fim. 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 Pessoal, uma dica muito importante, muito mesmo. Nunca deixe o recheio da sua coxinha úmido, isso faz com que sua coxinha estore quando você for fritar, tá certo? Isso é muito perigoso. Aqui eu tenho 2 litros de caldo, sendo que 1 litro e meio é de leite e meio litro do caldo de frango. Aí agora eu vou colocar a gordura que foi extraída do bacon. Dá uns dois dedinhos na xícara, viu gente? Aqui. Vou colocar aqui também. Três colheres de sopa de queijo ralado. 50 ml de manteiga de garrafa. E agora eu vou deixar ferver. Pronto pessoal, meu caldo já está fervendo. Isso daqui que fica com essa aparência aqui por cima, desse jeito aqui, como se fosse talhadinho, isso daqui é o queijo. Agora eu vou colocar a farinha de trigo. 900 gramas de farinha de trigo para 2 litros de caldo. Pode colocar todo de uma vez só, não tem problema. Agora vamos mexer. Daqui a pouquinho eu volto, porque eu preciso segurar a panela. Continue mexendo, olha. Essa aparência aqui, olha. Isso aqui tudo vai cozinhar e vai virar uma bolona só. O sabor e o cheiro dessa massa, humm... Pronto pessoal, já está soltando do fundo da panela. Olha só. Todo solto. Olha. Soltinho. Agora eu vou colocar na bancada, untada. Pronto pessoal, minha massa já está morna. Agora eu vou sovar, para que vocês possam ver como é que eu sovo. Pronto pessoal, minha massa já está morna. Pronto pessoal, minha massa já está morna. A dica básica, sobrou massa. Então, eu ralei um pouco de queijo e coloquei orégoro. Eu vou fazer umas bolinhas de queijo. Pronto pessoal, agora eu vou empanar Eu passo na água, eu não passo em leite, em ovo Pra não alterar o sabor E aqui é a farinha de rosca de pão doce Misturado com o pão de sal Pronto pessoal, agora eu vou levar pra geladeira Só que dessa vez eu só vou deixar uma hora na geladeira Como eu falei no outro vídeo, no mínimo uma hora na geladeira Da última vez que eu ensinei fazer coxinha Eu deixei de um dia para o outro Mas dessa vez eu vou deixar só uma hora, tá bom? Vou cobrir aqui E já já eu volto pra gente fritar Pronto pessoal Deixei uma hora na geladeira E agora nós vamos fritar Pra saber se meu óleo já está quentinho Aquela dica que eu já falei Do Um pedacinho de massa Colocou, ela sobe Pronto, já está bom Coxinha dourada e crocante Percebam a crocância Vamos experimentar Passam na casa de vocês Porque a receita está Incrível Deixa eu cortar esse Essa bolinha de queijo aqui Pra que vocês possam ver Obrigado Obrigado